Mesmo depois de atingir níveis históricos, Ribeirão Preto continua confirmando casos de dengue. A epidemia deste ano já superou até mesmo a de 2016, que tinha sido a pior já registrada. O painel de monitoramento da dengue, atualizado semanalmente pela Vigilância em Saúde de Ribeirão, traz um cenário extremamente preocupante. A cidade já tem mais de 37.500 casos confirmados da doença. Foram registradas 10 mortes causadas pela dengue e 11 ainda estão em investigação. Os números representam um recorde para a cidade. Até então, a pior epidemia tinha sido em 2016, com 34.975 confirmações no mesmo período. Nós tivemos sorotipos 1 e 2 circulando nessa epidemia e essa explosão do número de casos aconteceu muito provavelmente pela precocidade das chuvas. Nós começamos a ter chuva em Ribeirão Preto, outubro, novembro, dezembro. E aí, com o enchimento dos criadouros com água, é um habitat natural para o mosquito proliferar e aí, com o vetor proliferando, aumenta o número de casos. Esse ano nós tivemos novamente a abertura do polo dengue na OBDS Norte, onde concentramos a condução de vários casos. Tivemos 30, 40 casos positivos por dia no polo dengue. O painel indica que a faixa etária mais atingida pela doença é a de 20 a 39 anos, com mais de 13.600 exames positivados. A ferramenta ainda traz um panorama da distribuição de casos pelas regiões da cidade. A Zona Leste lidera, com mais de 10.300 confirmações. Na sequência, aparece a Zona Oeste, que tem quase 9 mil casos de dengue até agora. A dengue não escolhe idade, ela pega indistintamente, mas do ponto de vista epidemiológico, sem dúvida nenhuma, foram as crianças que mais internaram em relação às outras faixas etárias. E exatamente por isso, isso não aconteceu só em Ribeirão, isso aconteceu a nível Brasil, e exatamente por isso que foram priorizadas crianças de 10 a 14 anos para serem vacinadas contra a dengue. No comparativo com 2016, houve uma mudança no período de maior contágio. Naquela época, o ano já iniciou com altos índices, que começaram a cair em abril. Já nesse ano, o pico foi justamente no mês de abril, e os números ainda continuaram altos em maio. Olha só a diferença, 522 casos em 2016 e 7.995 em 2024. A vacina surgiu como uma esperança, mas o estoque não foi suficiente. A dengue, habitualmente, ela tem uma circulação de dois anos mais epidêmicos e dois anos com mais calmaria. Isso a gente chama até por esgotamento de susceptíveis. Teve muita gente que pegou dengue esse ano, que se o mesmo sorotipo de dengue circular o ano que vem, estão protegidas naturalmente. Sem dúvida nenhuma, se o governo federal pudesse, é uma questão de logística, de produção de vacinas e preço, o certo seria vacinar toda a população da faixa etária da vacina dos 4 aos 60 anos indistintamente. O Aedes aegypti também tem proliferado a chikungunya. São 191 casos confirmados em Ribeirão. A professora do Departamento de Administração da USP afirma que o principal jeito de conter a transmissão é atuar nos famosos lixões, que se espalham pela cidade. A gente teve um volume de chuvas bastante significativo. A gente tem uma quantidade, infelizmente, grande de resíduos espalhados em locais inapropriados. Isso é, os dois juntos, chuva mais resíduos, acaba realmente facilitando os criatórios para a disseminação dos mosquitos. Aí, se você vai tendo mais mosquitos, mais criatórios e uma quantidade grande de pessoas infectadas, a disseminação, com certeza, acaba sendo exponencial. Ribeirão Preto ainda passou mais de um ano sem coleta seletiva de resíduos e tem apenas sete ecopontos. A professora defende a necessidade de trabalhar a educação e a conscientização. O poder público, além de conseguir colocar toda essa infraestrutura, deve conseguir também trazer as pessoas para modelos de educação ambiental para que elas realmente fiquem capacitadas na hora de fazer segregação e onde elas podem dispor esse material de maneira correta. Fazer uma divulgação forte também, agora que a coleta seletiva porta a porta retomou. Então, fazer essa divulgação nos bairros, para ter realmente a facilidade da população, ter o conhecimento para poder contribuir. Mas a gente sabe que mesmo com conhecimento, mesmo com todas as campanhas que a prefeitura já fez, as escolas e tudo mais, a gente ainda vê muita gente lançando de maneira incorreta esses resíduos. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar com a gente, na verdade tem uma nota P aqui, a prefeitura não se manifestou, nós procuramos, mas eles não se manifestaram até o fechamento dessa edição. Agora sim, no nosso telão, no nosso canal digital da Clube, está o professor Marcelo Marina Pereira de Souza, professor de políticas ambientais. Marcelo, quais são as principais medidas que devem ser tomadas imediatamente para controlar esse surto de dengue numa cidade com números tão elevados, tão alarmantes como Ribeirão Preto? Uma ótima tarde ao senhor, bem-vindo aqui. Para todos nós, uma excelente tarde. Evidentemente que a situação não é muito simples de resolver, se caso contrário teria resolvido. Portanto, nós temos uma política pública, atuação da prefeitura, porém o engajamento de maneira muito forte da sociedade. Ocorre que a prefeitura nunca permite a participação da sociedade, ela tutela essa participação e, portanto, as pessoas, a sociedade, não acredita muito nesse processo e deixa estar. Tem que ser o contrário, a população tem que participar de maneira ativa, os agentes públicos que sumiram em Ribeirão Preto, não tem mais agentes públicos para esses vetores, devem intensificar a visita nas casas, devem promover a participação na sociedade, ensinar, verificar. Eu concordo que tem muito resíduo na cidade, tem mesmo, e muito, porém, dentro das casas, os criadores se proliferam. Você tem sucatas, você tem pneus, pedaços dos vasos, tampas e garrafas e assim por diante. Portanto, tem que ser uma ação muito forte e, inevitavelmente, conjunta. Resta saber se a prefeitura tem condições de envolver a população da maneira que precisa. Caso contrário, não conseguiremos êxito. Professor, você já explicou algumas medidas aí, mas como é que as autoridades em saúde podem melhorar a vigilância e o monitoramento dos casos de dengue para identificar e até responder aos surtos de uma maneira mais rápida, mais eficaz? Visita. Você tem que ter equipes treinadas que vão fazer visitas aos principais focos. Então, as residências, você tem que ter medidas previstas já da pessoa impedir, não deixar entrar. Então, essas campanhas via televisão, rádio, olha, estaremos no bairro tal, participe, etc. A pessoa não tem mais o receio de ter um ladrão entrando em casa e não um agente público. Portanto, a participação tem que ser efetiva no local que esse mosquitinho está se proliferando, que são as residências, que são as áreas de comércio. Tem que ser intensificado, tem que existir um projeto intenso. Caso contrário, nós não obteremos êxito. Não adianta o fumacê, não adianta a coleta seletiva, que até é muito precária, a simples limpeza desses locais que já deveriam ter sido feitos. Esses mosquitos residem nas habitações, eles residem nos locais das pessoas viverem. Aí que tem que ter a participação da sociedade. de maneira efetiva, não apenas em jogar de maneira inadequada. A prefeitura tem que fazer a propaganda. Estaremos no bairro tal, campanha, banda, sei lá o que tem que fazer para que a pessoa, o dono do imóvel se sinta participante daquela cruzada contra a dengue. Dengue, chikungunya. Veja, nós temos os escorpiões aumentando de maneira vertiginosa. Isso é uma ausência de política pública eficaz. Professor, como a mudança nos padrões sazonais da epidemia de dengue, como nós tivemos aí um pico em abril deste ano, afeta as estratégias de controle também de prevenção? Então, a prevenção é permanente. Por isso que a prevenção deve existir de maneira permanente. É muito preocupante, porque Ribeirão Preto experimenta uma enorme estiagem, portanto, sem criadouros, em teoria, água, né? Conforme o médico, que eu não me recordo o nome, mencionou. Então, maio, junho, julho, nós não tivemos chuva. E continua aumentando o mosquito da dengue. Portanto, o que está ocorrendo? Criadouros que não têm origem à chuva. Eles estão em outros locais, não têm origem à chuva. Acumulou água, pode ser caixa d'água, pode ser algum local. Alguns locais, nunca é um só, que já existem águas, eles estão proliferando. Daí vem a necessidade de equipes treinadas, vistoriando esses locais e envolvendo a população. Envolvendo a população. Tem que ser divulgado os bons exemplos para que as pessoas possam se envolver. Senão, não tem jeito. É muito preocupante. Não está chovendo e o aumento de chikungunya, especificamente a dengue, é muito preocupante. Os mosquitos estão aí e estão se proliferando, mesmo sem a chuva. Imagine quando ela chegar. Tanto a ação tem que ser imediata, ela tem que ser treinamento, tem que envolver a população. Caso contrário, infelizmente, os resultados não serão esses que a gente gostaria. Marcelo Marini Pereira de Souza, professor de Políticas Ambientais. Agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Bom fim de semana, até mais, viu, professor? Para todos nós, sem dengue.